Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Salve rapaziada, tudo certo mano? Como é que vocês estão aí velho? Espero que sejam todos bem e mano, esse videozinho aqui é um vídeo mais pra conversar com vocês, tá ligado? A respeito do modo Arena, eu vejo que muita gente aí deixou nos comentários dos vídeos anteriores perguntando como que faz pra subir de divisão, subir pontos né? E nesse videozinho aqui, eu quero dar algumas causas aí pra vocês que podem ajudar nesse quesito aí do modo Arena e talvez até mesmo abrir sua mente em relação a isso cara, essa questão de pontos e tal. Vamos lá então que eu vou ajudar vocês. Antes aqui, só o pedidinho de começo básico. Se puder mano, me apoie na loja do Fortnite, meu código de apoiador OPEDRO Apoie. Eu ganho uma mixariazinha ali de cada compra, porém é uma rendazinha extra que me ajuda bastante no final do mês. Então se puder, meu código de apoiador OPEDRO Apoie. Outra coisinha aqui mano, eu queria pedir a vocês mano, que se possível, deixem nos comentários aí sugestões de vídeos cara. Vocês devem ter percebido aí que nesses últimos dias, teve poucos vídeos no canal, eu acho que em uma semana eu postei 3 vídeos, tá ligado? E geralmente eu tava postando todo dia. Mas é que eu tô escasso de ideias cara, tá foda, eu não consigo trazer conteúdo pra vocês. O que eu tô tentando trazer agora é Arena e Screen cara, é o que eu tô tentando gravar agora pra vocês. Mas é meio complicado gravar isso porque eu sou ruim, inclusive a play que vocês vão ver de fundo aí, pode ser que eu não esteja jogando tão bem, peço desculpas. Fiquei mais ou menos uma semaninha parado aí sem jogar, mas tô voltando agora com tudo, prometo voltar e evoluir no game cara. Agora sem mais enrolação, vamos lá. Finalmente Pedroca, euzinho mesmo. Que porra é essa? Falando em terceira pessoa aqui. Finalmente eu cheguei a divisão 8 cara, eu peguei 6k e 500 de pontos e não foi difícil, só foi eu dar uma focadinha. Tipo, eu jogava muito no meme e tal, na Arena, muito igual um mongoloide e eu não conseguia subir. Cara, basicamente o que eu fiz foi melhorar no jogo. Agora vai ter alguém dando deslike e me xingando aí. Mas mano, deixa eu tentar explicar pra vocês. Vocês aí que já são inscritos no canal devem ter visto aí essas semanas que eu tava postando vídeo de dicas e tal, vídeo falando sobre como que eu tô melhorando no game. E de fato eu tava melhorando cara, eu subi tipo 1500 pontos na Arena em uma semana, foi muito de boa véi. E tipo assim, sem passar sufoco tá ligado, eu tô conseguindo ganhar os PVPs na Arena de boa e tal. E mano, foi basicamente treinar cara, eu peguei uma semaninha pra ficar treinando. Foi uma semaninha ali que eu usei essas dicas que eu dei pra vocês. Inclusive eu vou ver se eu deixo todos os últimos vídeos de dicas que eu falei aqui no izinho cara, pra você assistir tudo, tentar absorver o máximo que você puder e se dar bem no game. Então basicamente ali eu melhorei cara, foi só isso. Foi ficar treinando mira, treinando edit, treinando rotação, basicamente isso fez eu subir bastante pontos no modo Arena cara. Tá, mas tem alguns métodos aí, mais ou menos assim, que dá pra você usar cara. Como jogar safe, porque vocês sabem que por colocação você ganha pontos cara. Eu acho que é top 25 você ganha 60 pontos se eu não me engano. Top 15 eu não sei, ou top 10, alguma coisa assim. E você vai ganhando pontos ali, quando você ganha também, você ganha mais pontos por isso. Então se você quiser, é uma coisa que eu não recomendo, eu já explico o porquê. Se você quiser, você pode ganhar pontos jogando safe cara, é só usar esse videozinho que eu tô mostrando pra vocês agora. Vai tá no izinho também, que eu ensino pra vocês como jogar safe, como rotacionar sem tomar dano, como se dar bem nas suas partidas Arena aí, ficar vivo até o final e até mesmo ganhar. Então você pode usar esse videozinho aí pra aprender a rotacionar e tal, que você já vai farmar muito ponto já cara. Só você jogar nesse estilo aí que você vai ganhar muito ponto, confia em mim. Mas isso não é o suficiente, agora eu acho que vem minha dica principal aqui, esse vídeo até é um vídeo curtinho, pouca coisa aqui pra falar mano. Até porque nem tem muito o que falar mano. O que você pode fazer é jogar rushando. Tá, mas aí foge da ideia né, de jogar safe e ganhar ponto. Cara, por que que você vai jogar rushando? Você vai rushar e vai morrer, é isso. Você vai farmar muito ponto assim, confia no pai. Não adianta você ficar caindo safe, agora eu vou me contradizer tudinho que eu já falei nesse vídeo. Não adianta você ficar caindo lá no mar, tá ligado? No meio do nada, pra pegar uma pistola branca, uma tática branca e ficar 50 de shield. E ficar jogando safe o jogo todo, porque você não vai melhorar assim cara. Infelizmente, não adianta nada, ponto de arena. Tem cara aí que tem 10k de ponto de arena e deve jogar pior que eu que tô com 6k, tá ligado? Porque possivelmente esse cara fica jogando safe, esse cara não rusha, ganha ali o gamezinho com duas kills. Porque matou um lá no early game sem querer e matou o último, tá ligado? De dano de queda ainda por cima, então mano, acontece disso, de muita gente assim, farmar ponto, porém não jogar bem, velho. Como tu vai fazer pra mudar isso? Você vai rushar, vai ficar aí sem medo, não vai ficar tiltado, porque você sabe que você tá caindo sem medo. Você sabe que você tá ali pra morrer, tá ligado? Vai com esse intuito, tipo, claro, você quer ganhar, mas você tem que tipo, largar essa ideia. Ah, eu quero ganhar ponto, quero ganhar ponto. Não, não, esquece os pontos, tá ligado? Pula, nem que você perca mil pontos num dia, mas você vai recuperar a longo prazo, mano. Não queira pra agora, tá ligado? Essas dicas aqui vão ser bom pra você que quer começar já a próxima season com tudo, velho. Porque pelo que tudo indica, na próxima temporada aí, dia 20, os pontos vão resetar. Então você já vai começar com tudo já, farmando ponto pra cacete. Cara, pega um drop bem, bem, pvp, assim. Tipo, o drop que eu uso é Cordilheira. Cidade da Cordilheira lá, porque eu sei que lá é mais ou menos pvp, porque, tipo, dá pra você dropar um pouco safe, entendeu? Se você souber cair direitinho. E ainda conseguir pegar bastante kill, cara. Você vai ter que aprender a fazer early game, não adianta. Ainda mais se você quer jogar competitivamente e tal, vai ter uma hora que você vai precisar disputar seu drop ali, não adianta nada você ter aprendido a jogar safe a vida toda, tá ligado? Num cash cup, por exemplo, se você pegar só colocação o jogo todo e não fizer muitas kills, cara, possivelmente tu não vai pegar um rank muito bom. Porque primeiro que vai ser bem difícil de você ganhar, tá ligado? E segundo que você não vai pegar ponto nenhum de kill, cara. E kill é bastante importante, ajuda muito a somar pontos. Então você precisa aprender a jogar rushando também. Essa eu acho que é a minha dica principal em relação a isso, tá ligado? É um videozinho mais rápido aqui pra dar essas calças pra vocês. Basicamente o que tu deve fazer é tacar o FDS pra ponto e começar a pular em algum lugar pvp pra treinar early game. E depois, mano, durante o game também. Quem você vê, ruxa no cara. Mas, pô, pelo amor de Deus, ruxa consciente, mano. E na hora que tu morrer, primeiro você vai quitar da partida porque ficar assistindo o inimigo jogar deixa tiltado. Confia no pai, tô dando call aqui pra não tiltar também. Quita da partida e começa a pensar onde você errou. Se pá, até abre o criativo. Começa a pensar onde você errou, o que você fez de errado. Se você não conseguir identificar, tudo bem. Vai ter vezes que você talvez só pinou um tiro mesmo. Pode ser, acontece. Mas aí você vai fazer o quê? Vai treinar a mira mais ali num outro horário que tu já separou pra treinar a mira. Ah, eu rushei muito devagar, alguma coisa assim. No próximo game, tenta lembrar disso, cara. Tu tá no pvp ali. Percebeu que tem alguma coisa semelhante acontecendo? Já tenta mudar esse mindset total aí. Porra, eu falei mindset, ferei coach de vez agora. Meu Deus. Eu sou tipo um coach que usa um corsa, tá ligado? Eu sei como deixar as pessoas milionárias, eu só não sei aplicar isso. Mas tudo bem. Isso funciona bastante com o Fortnite também. Cara, eu acho que basicamente é isso. Tipo, eu nem tenho muito o que falar. Se você quiser farmar pontos sem aprender, começa a pular em algum lugar bem safezão. Farma ali o seu lootzinho, farma material, vai indo pro centro da safe ali. Joga bem tranquilo, evita pvp. Agora, se tu quer jogar aprendendo na marra mesmo, ali na raça, você vai pular em algum lugar e vai jogar rushando, cara. Joga rushando. Ó, vou contar pra vocês. Essa cal aqui foi um moleque bem pro play aí. O meu pro play é o que eu mais inspiro, que me deu essa cal, tá ligado? Ele falou, para de jogar arena safe. Aí eu, hum, beleza então, mano. Tipo, independente, você vai morrer ou não, véi. Só rusha no cara lá e sucesso, véi. Mano, basicamente é isso. Um videozinho bem curto aqui pra vocês. Deve ter dado uns 5 minutos aí, talvez. No começo você vai morrer bastante, tá ligado? Vai se tiltar muito. Porém, depois que você começou a definir o dropzinho ali pvp, começou a cair melhor, aprendeu a rushar, aprendeu as jogadas que você usa pra rushar, usando todos os vídeos de dicas aqui que eu já falei pra vocês. Você vai aprender a fazer uma box fight ali da hora e tal. Vai usar jogadinhas ali com ele da hora. Então fica ligado nisso, que vai ser bastante útil pra você, cara. Mano, eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês aí. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. E cara, é isso. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir. E falou! Guys, eu sei que a gameplay de fundo aí foi de casual. Peço desculpas a vocês. Mano, eu passei umas duas horas gravando a arena. E quando eu percebi, a tela tava desse jeito aí. Porque eu troquei de resolução no OBS. E aconteceu essa tragédia, mano. Perdi todo o arquivo. Tinha conseguido pegar umas playzinhas bonitinhas até ali. Mas é isso, véi. Acontece. Coisas da vida. Mostrando uns pontinhos pra vocês aí. E 6.600 também. E cara, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou!